Bem-vindos, alunos, para mais uma aula prática da matéria de bioinformática genômica funcional. Eu sou a monitora Aline Maia e hoje eu vou falar sobre o KEG. O que é o KEG? O KEG é um banco de dados que surgiu a partir do projeto de pesquisa dos laboratórios de Caneisa no Centro de Bioinformática da Universidade de Kyoto e do Centro de Genoma Humano da Universidade de Tóquio. O KEG tem a função de armazenar conhecimentos atuais sobre sistemas biológicos no que se refere a vias de interações moleculares ou genes. O KEG mantém um catálogo de genes para os genomas sequenciados e providencia anotações consistentes e padronizadas. Possui uma boa integração com inúmeros outros bancos de dados de interesse biológicos, como o NCBI, por exemplo. As aplicações do KEG são muitas. Aqui eu coloquei apenas seis, que são as principais. Que é inferir funções de genes e proteínas, o que nós vamos fazer nessa matéria. A relação de algumas doenças na via metabólica. A pesquisa de genes ortólogos, a classificação de genes com base em sua rota metabólica, estudos farmacológicos e elucidação de vias metabólicas. Agora vamos para a prática. Eu coloquei em cinco passos o que será feito na prática. O primeiro passo é pesquisa pelo nome da proteína. O segundo passo é clicar no código correspondente ao nome da proteína. O terceiro passo é escolher a rota metabólica de interesse para o seu trabalho. O quarto passo é clicar em Change Pad to Weight Type para trocar o organismo pelo de seu interesse. O quinto passo é conferir as abas Show Description e Help para entender a via metabólica escolhida. Posteriormente, fazer o download da imagem para o relatório. Então vamos para o site. Essa é a interface do CAG. Como descrito no passo a passo, vamos colocar o nome da proteína. Aqui eu tenho o nome da minha proteína naquela tabela que a gente fez na primeira aula. Vou colocar aqui. O nome da minha proteína é Solute Carry Family 2. Facilite de glose transporte a membro 4. Preciso do membro 4. Porém, aqui, olha, é difícil achar, porque são muitos membros de uma mesma família. Então, Ctrl F facilita a nossa vida. Aqui, achamos. Vou clicar aqui no código e vou abrir e procurar pelo caminho, a rota metabólica de interesse para a minha pesquisa. No meu caso, era diabetes mellitus. E aqui está a rota metabólica da diabetes mellitus. E aqui seria o passo número 4 e 5. Primeiro, aqui o organismo não é o mesmo do meu interesse. Então, eu vou mudar. Change Patchways. Eu procuro por Mus Musculos. Aqui. Clico no link dos Mus Musculos. Agora sim. Eu tenho a rota metabólica com o nome da proteína e o organismo de interesse. Existem algumas coisas que facilitam a resolução da rota metabólica. Que é o Show Description, que vai explicar todo esse processo da rota metabólica. E o Help, que vai te ajudar com as setas. O que significa cada linha, cada pontilhado, cada símbolo. Então, lendo essas duas abas, vocês entenderão todo o processo da rota metabólica. É possível fazer o download da rota metabólica através do Imagem PNG. Também, é possível dar o zoom. Aqui. E você tirar o print da área de interesse. Em vermelho, geralmente são genes de interesse. Então, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, podem nos chamar no grupo do WhatsApp. E aí E aí Obrigado.